Essa foi a cena mais comum durante visita do prefeito Helmano Ferrer às obras da Zona Leste de Terezina. Cercado de petistas, trocando ideias, marcando reuniões para o futuro. A ala que venceu a disputa interna do PT continua agindo. Com a aliança quase que formalizada, resta saber qual a composição da chapa comandada pelo PTB nas próximas eleições. O PT quer a vice. Para mim seria uma honra, é uma honra. Com relação a isso, todos os acordos que o nosso partido, através do Diretório Municipal, assumiu com o PT e com outros partidos, todos serão cumpridos. Compromisso se cumpre. Então, isso aí, os partidos, isso será decidido oportunamente. É uma honra para mim ter o visto. Assumiu o compromisso com o PT municipal? Não, já existe o Diretório Municipal do PTB, assumiu vários compromissos. Inclusive, o PT é um partido importantíssimo na cidade de Terezina. Tem uma militância muito forte. E também com outros acordos com outros partidos, sendo que o PT, inegavelmente, é um partido que fortalece qualquer chapa. Aí fica o nome, essas coisas são processos. Houve uma decisão importante no domingo, importantíssima no domingo, dentro de um processo interno do PT, um processo democrático aberto. Isso vai ter um desdobramento no dia 14, 14 do próximo mês, que aí, então, será consolidada a tese da aliança. Daí, então, que o partido vai se manifestar com relação aos acordos assumidos com o Diretório Municipal do PTB, serão mantidos, todos os acordos serão mantidos. O prefeito ainda não se decidiu e ainda tem uma dura missão pela frente, chamar para seu lado o senador Wellington Dias, que não anda lá muito satisfeito com essa aliança. Todo o acordo feito pelo Diretório Municipal, que encaminhou todo esse processo de negociação de alianças, será mantido. Para mim é uma honra muito grande ter, como companheiro de chave, uma companheira ou um companheiro do PT. Isso fortalece muito ao partido. Já os petistas que tanto rodeiam Elmano Ferrer, não tem dúvida. A vice é do partido. Na verdade, houve um pequeno desencontro na fala do prefeito Elmano, mas hoje mesmo a vereadora Graça, e já está na imprensa, tudinho, que realmente a vice é do Partido dos Trabalhadores. Não tem mais para mim. Não, não. No momento certo será discutido isso, entendeu? E não existe nenhum desentendimento com o PTB. Esse domingo que você chamou de pesado, eu dizia que foi um domingo leve, foi o domingo que Teresina mais ganhou, foi um passo que Teresina deu para a consolidação de obras como essas nas comunidades mais humildes, onde o nosso prefeito não tem feito outra coisa a não ser trabalhar pelo povo de Teresina. As pessoas vão marchar com o PTB, mas me parece que sem o apoio do senador Wellington, né? Ele disse que não vai se envolver na eleição do município. E aí? Não, ele disse que vai se envolver sim. Ele falou que vai se envolver nas eleições municipais no Piauí. Teresina é Piauí. Ele também, eu queria mandar um abraço para o meu amigo e companheiro Wellington Dias. Ele disse mais uma vez, e eu não tinha dúvida disso, do seu lado de companheiro, de cidadão, de petista, de teresina, de piauiense. Ele simplesmente disse que respeita as decisões das instâncias do Partido dos Trabalhadores.